E aí pessoal, beleza? Bom, essa semana aconteceu no Rio de Janeiro mais uma edição da LAD. Eu tive presente e trouxe alguma coisa pra gente conversar de lá. Vamos lá! Bom pessoal, a LAD é uma edição desse ano de 2019 da LAD aconteceu no Rio de Janeiro. A LAD, pra quem não sabe, ela é uma feira, é um evento voltado pra defesa e segurança, mais direcionado pra segurança pública e segurança corporativa. Então não é um evento que é aberto ou direcionado pro público. Ela é uma feira que é mais voltada e direcionada pra segurança pública e segurança corporativa. Infelizmente no Brasil a gente não tem a mesma cultura de outros países que tem aí setores de segurança, talvez até mesmo voltada pra segurança pública, mas de segmento privado. A LAD hoje vem trazendo soluções, produtos, serviços pra polícias e forças armadas aí do mundo todo. Tanto que tinha gente lá, tinha expositor e visitantes do país inteiro, do mundo todo. Eu cheguei a ver militares da África, da Ásia, enfim, tinha representante, acho que dos setores de segurança, seja ele privado ou público, do mundo todo. O que eu pude aproveitar pra aqui pro canal foi lá realmente só presenciar os lançamentos do que a gente pode ter mais acesso aqui no Brasil, né? Tinha o estande da Embel, o estande da Taurus, o estande da Glock, tinha algumas outras importadas, outras internacionais também como a SIG, a Beretta, a Smith & Wesson tava lá também, enfim, tinha bastante, tinha a Barrett tava lá, a Kalashnikov americana tava lá, enfim, tinha bastante gente, mas isso direcionado mais pra parte da segurança pública e segurança corporativa. Infelizmente, pouca coisa pro civil. Do que a gente pode talvez aproveitar mais pro uso civil, seriam aqui a nível nacional, né? A Taurus e a Embel. A Taurus trazendo, acho que pouca coisa de novidade, vamos assim dizer, né? Nada de muito novo do que a gente já não tem acompanhado. A Embel trouxe uma versão do fuzil IA2, agora no 7.62, e uma versão carabina no 7.62 também. E ela trouxe uma proposta, apresentou lá uma proposta pros novos fuzis de precisão. Hoje a Embel só tem o AGLC, e ela tem uma proposta agora que ela chamou de FZ de alta precisão, 308, que seria o AGLC numa coronha tática, e uma coisa mais voltada pro tiro de precisão. Até na Taurus, pra falar que não tem nada de novidade, ela tinha lá os modelos Commander e Officer da plataforma 1911, mas ainda não homologados, isso aí não vai estar disponível pro mercado sem previsão. Ela tinha lá o revólver, o Hunter, né? Que seria essa última novidade aí na linha de revólver da Taurus. Mas fora isso, nada de realmente muito espetacular, nem de muita novidade. Vou passar algumas imagens aí pra vocês verem na da feira, e no final a gente volta aqui pra conversar mais um pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Toda a nova linha da Taurus, só que agora em cores. Pessoal, essa é a nova proposta da Imbel para o AGLC, ele até vem com o nome de FZ, fuzil de alta precisão, vai vir no calibre 308, esse como o Tenente Cura explicou, é um protótipo ainda, está sendo desenvolvido ainda um polímero, que vai ser compatível com o equipamento. O sistema de, o aparelho de visado, o sistema óptico também está sendo dimensionado com o fuzil, mas esse aqui é o que a gente deve encontrar, é a nova proposta da Imbel para um fuzil de precisão. A Imbel vai sair um pouco daquela proposta do AGLC, que é mais para caça, para realmente um fuzil tático de precisão. Então, vamos torcer para que venha coisa nova, disponível para o mercado brasileiro, que já é bem limitado. O projeto do stand da Imbel, com o lançamento, o IA2, agora no calibre 7.62. O IA2, o novo da família, quais são as mudanças que a gente tem fora o calibre, em relação ao antigo FAU com o IA2 agora? O que acontece? A gente teve uma mudança que manteve toda a parte do mecanismo, para a questão de adestramento da tropa, é a mesma, no calibre 5.56, da mesma maneira que era o do FAU, certo? Mas toda a parte da tomada de gases, a tomada indireta dos gases, foi reprojetada em relação ao do FAU. Então, por exemplo, você vai ver aqui, que quando eu tiro o meu obturador de cilindros de gases, ele não pula mais, né? Toda a parte do Imbel, ela está presa. E com essa questão da tomada indireta, a gente teve essa parte da balística, a parte intermediária, balística interna, aliás, refeita. O carregador Stanag, de 20 tiros, continua o mesmo. Em relação ao calibre 5.56, a gente teve agora que a coronha, além de retrátil, além de rebatível, ela também é retrátil, né? Tem seis posições, certo? Então, as pessoas mais altas, se tiverem realmente um braço grande, eles vão conseguir ter mais ergonomia para dar o tiro, certo? O quebra-chamas foi refeito em relação ao da carabina 7.62, certo? De maneira que a gente consiga encaixar a baioneta, bem como dar um tiro de granada de bocal, certo? Esse pino, ele foi reforçado em relação ao 5.56, para fazer também um tiro de lançador de granadas aqui embaixo, certo? Hoje a gente utiliza o M203. E no mais é isso daqui, certo? O cano continua com o raiamento de 1 para 12, mais um cano de 15 polegadas, enquanto a carabina 7.62 e a 2 tem um cano de 10 polegadas, que na utilização policial, ela vai ter ali, toda a questão do combate urbano, uma manobrabilidade bem maior. Ah, não? Ah, não? Ah, não? Tchau, tchau. 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 O helicóptero de transporte e resgate E aqui é uma aeronave que começou a aparecer hoje Essa semana começou a aparecer umas imagens Aí nos grupos de WhatsApp e na internet Esses são os T-129 Ataque Teria sido a recente aquisição da Força Aérea Não sei se da Força Aérea do Exército, sei lá Mas teria sido a recente aquisição para o Brasil E no mesmo dia saiu a notícia de que os Estados Unidos vão aposentar aeronaves parecidas como essa Que são os Apache Então começou a se especular que o Brasil estaria comprando Esse resto dessas aeronaves que vão ser aposentadas pela Força Aérea Americana Mas é bem similar ao Apache americano Também com canhão de 30mm na ponta Mas não chega a ser, não é o Apache Mas não chega a ser, não é o Apache americano E o nosso país está aqui em ferrovalo E o nosso país está aqui em ferrovalo A nossa cidade está aqui em ferrovalo Pessoal, então é isso Vou encerrando aqui a minha visita na LAD 2019 Infelizmente poucas novidades Talvez alguma coisa aí Que seja mais acessível para o público Sejam os lançamentos da Imbel A Taurus sempre lançando mais do mesmo E a Glock com toda a linha dela Mas tudo para importação Nada disponível com facilidade para o civil no mercado nacional Como eu disse, a LAD hoje é uma feira corporativa Voltada mais para a segurança pública e para as forças armadas Infelizmente não tem muita coisa que a gente pode ter acesso aqui como civil Bom pessoal, então é isso Como eu disse, sem muita novidade A gente infelizmente muitas vezes acaba vendo até mais do mesmo Mas é o que tem por momento Vamos esperar mudanças aí para que essas coisas Para que todas essas outras marcas internacionais Possam realmente permear o mercado nacional E a gente ter mais opção do que comprar Então se você não é inscrito no canal Por favor se inscreva Curta o vídeo, compartilhe Qualquer comentário ou correção Alguma coisa que eu tenha falado Pode deixar aqui embaixo Nos comentários do vídeo Que eu olho todos e respondo na medida do possível Pessoal, então por enquanto é isso Um abraço e valeu 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 Um abraço e valeu